Olá pessoal, estamos quase... nos 9 mil subscritos. Pessoal, se têm dúvida, por favor, subscrevam. Estamos quase naquele número mágico. O meu sonho é chegar aos 100 mil. Mas isso só acontece se vocês subscreverem e continuarem a aderir aqui ao canal. Como óbvio, tenho muito trabalho pela frente. Sei que tenho uma longa caminhada. Mas eu não vou viver opcegado em relação a isso. É um sonho, mas até lá eu vou-me divertindo. E é isso que eu quero. Quem estiver neste canal, eu posso-vos garantir que vou tentar dar sempre o meu melhor. Em que vou trazer sempre gadgets originais. Coisas para poupar em pechinchas. Dicas para vocês ganharem dinheiro. Vocês podem ver aqui no canal a playlist. Vocês podem ver dicas para ganhar dinheiro em poupar, como óbvio. Tenho smartphones de topo que eu analiso e demonstro que são boas compras ou não. Eu digo o que é que são os defeitos também. Portanto, têm muita coisa para aderirem a este canal. São muitas razões. Agora, o caminho é longo. Eu sei. Mas um dia de cada vez. Está bem? Portanto, quero-vos falar também de outra coisa que é muito importante. Há um mito que diz que nós pagamos taxas de alfanga e assim... Para Portugal, pessoal do Brasil, desculpem lá, mas infelizmente esta dica só dá para Portugal. Se souber para o Brasil, são os primeiros a saber. Eu vou-vos dizer logo. Agora, é para Portugal. Vocês quando estão a comprar alguma coisa acima de 20€, até mesmo 10€, 15€, eu opto por esta opção. Que é Priority Direct Mail. É um método que custa mais 1€ ou 2€. Mas justifica-se. Porquê? Porque vem mais rápido. Não tens taxas de alfanga e é muito mais seguro porque vem registrado. Portanto, vocês optem por isto e adeus alfanga. Pagam Rian. Zero. Não pago nada. Entretanto, tenho aqui outro produto para vos mostrar. Eu recebi agora aqui um produto do Banggood. Em que vocês podem ver lá aquela opção do Priority Direct Mail neste produto. E nem todos têm. Portanto, se não virem aqui na Banggood e disse, ok, não escolham nenhuma opção. Só se for abaixo dos 20€. Mas, se for acima ou então por 10, 15€ se querem mais rápido, escolho Priority Direct Mail. Vou dizer isto de várias vezes para vocês não se esquecerem. Bem. Está aqui. E o que eu tenho para vocês para vos mostrar. Aqui tenho os autocons do costume. Da Banggood. Obrigado Banggood pelo envio. E temos aqui a nova máquina. Está selado. Eu não abri. Só abri ali o pacote para despachar o sumo. E tenho aqui uma máquina de escovar os dentes. Eu já tinha uma. Já estava um pouco velhinha. Mas a minha dentista sempre disse. Pedro, deixa a escova normal. Do lado. Aqui. Escovas elétricas é o que é. Porque as outras já estão de modé. E assim. Vocês em 2 minutos de escovar os dedos. Fazem mais do que se calhar meia hora ali com as escovas normais. E eu aderi. E realmente. Essa escova que eu estou a usar. Que eu vou substituir por esta. O que acontece. Eu tenho usado. E noto que tenho menos manchas nos dentes. A gente é muito mais fácil de fazer. E perco muito menos tempo. Como houve. Agora. Vamos lá abrir. Vocês já estão farsos de me ouvirem falar. E querem ver isto a abrir. Vamos àquele unboxing. Que vocês gostam. Ups. Já está. Aqui estamos. Abrindo a caixa. Alto. Aqui. Isto é perigoso. Estou só. Não faço isto em casa. Bem. Estamos aqui. A abrir. E vamos ver. Aqui. O gadget. As novas. Máquinas elétricas. Escovas elétricas. Da Digo. Isto é um novo modelo. Alta novidade. Deve ser um segundo. Se calhar em Portugal. A primeira a mostrar-vos isto. Em que temos aqui. As minhas instruções. Em inglês. Vai lá. Então máquina. Às vezes bem em chinês. E nós ficamos bem em chinês. E depois. Temos aqui. Tips. Ok. Está bem. 2 minutos. Já estive ali. Mais ou menos. Para perceber. O que é que podemos fazer com isto. Entretanto. Vamos lá ver aqui. Portanto. Temos aqui. As duas escovas. Portanto. Vamos já tirar uma. Esta fica suplente. Portanto. Estão duas escovas. Suplentes. Portanto. Uma para usar como óbvio. E a outra para suplente. Tem aqui. A escova. A pinterola. Com essa aqui. Para proteger. Não deitem isto fora. Ok. Isto é importante. Não deitar isto fora. Porque depois. Quando vocês usarem. No dia a dia. Feito. Está com isto. Protegem. Para as bactérias. E isso. Aqui tem a suplente. Não vou abrir. Aqui temos o carregador. Sai. Carregamento. Boa. Boa pergunta. Depois. Tem aqui. Com qualidade. Isto é. Daquele plástico. Como deve ser. E. Ok. E. Vamos. Epá. Temos caixinha. Era isto que faltava na minha. Eu. Costumo. Fim de semana. Muitas vezes. E. Para aproveitar. Porque a vida é mesmo assim. E. Tento. Dar uns passeiozinhos. E. Quando eu usava a minha máquina. Escova elétrica. Eu notava. Que faltava aquela bolsinha. Específica. Só para a máquina. Eu tenho que meter lá. Dentro da minha outra pasta. E meter lá para dentro. Mas a verdade. É que aquilo. Não era na social. Portanto. Temos uma caixinha. Muito fixe. Que já percebi. Que tem. Este pormenor aqui. Deve ser para guardar a pasta. Ok. Podemos pôr isto aqui. E metemos isto aqui. É lá. Pintarola. Muito fixe. Em que podemos pôr aqui guardado. E a outra também suplente. Ou então. Imaginem que. Isto também dá para partilhar com a vossa namorada. Vocês têm aqui a outra. Usam a mesma máquina. E. Põem aqui as duas escovas. E podem partilhar a máquina. Precisam levar. Várias máquinas para. Pronto. Enfim. Portanto. Tem aqui a caixa. E vamos aqui à máquina. Que tem uns acabamentos. Pessoal. Este plástico. É o que eu digo. É o mesmo deste. Isto tem um toque. Epá. É super macio. A outra que eu tinha. E não vou mostrar. Porque depois fazia publicidade a outra. E não interessa. Mas isto tem um toque. Que. É outra conversa. E depois. Tem aqui a parte. Que nós metemos aqui. E fica logo a carregar. Nada do outro mundo. Agora. Vou pôr isto aqui. E será que tem carga? Põe isto aqui. E já está pronto. Olha. Tem carga. Lindo. Vem lá. Estou aqui a ver. Então vamos lá. Eu não vou escovar aqui. Para vocês não ficarem assim um bocado assustados. Não é? Mas. Pelos vistos. Temos aqui vários modos. Sensitive. Massagem. White. Que isto deve ser a parte mais grave da coisa. E depois. Polish. Agora. Eu sei também. Que esta máquina. Tem algo. Que é muito importante para mim. Que é. A bateria. Eu se usar apenas 2 minutos. Durante. Sempre que eu lavar. Diariamente. Durante 2 minutos. Isto dá para 40 dias. Portanto. Excelente. Porquê? Porque. Eu se vou de férias. Ao fim de semana. Eu ponho aqui a máquina. Entretanto. Ponho aqui. Fica assim. Deixa eu ver se isto estava aqui. Ok. E depois ponho aqui. E vou de férias. Como dá para perceber. Não dá para levar isto aqui dentro. E se são 2, 3 dias. Dizem 40 dias. Mas nós todos sabemos. Que passado um ano. As baterias começam a ficar mais fracas. Portanto. Se calhar esses 40 dias. Daqui a um ano. Passa para 20. Mas mesmo assim. Nada mal. Então acontece. Eu. Vou de férias. E levo apenas isto. E é o ideal. Porquê? Porque já preciso carregar. Tem 40 dias. Se for um fim de semana. Não preciso levar isto atrás. Portanto. Está super aprovado. E agora. Eu tenho aqui alguns modos. Que falam. Em que é. Clean. Portanto limpar normalmente. Sensitive. Portanto. Se tem. Ok. Portanto. Existe isto modo. Que é o sensitive. Que é para dentes sensíveis. Sabe aquelas gengíveis que deitam muito sangue. Ok. Eu bebo algum. Eu costumo tomar café. Às vezes. E noto que as minhas. As minhas. As gengíveis ficam um bocado sensíveis. E. A minha dentista diz que é uma das razões. Que o café não há nada algum por isto. E então. Sensitive. É uma boa opção. Está aqui. E nós podemos optar por isso. Depois tem a massagem. Com. Com frequência baixa. Portanto. Massage. Ok. E depois. Temos. O wide. Que é para tirar. As manchas. Dois minutos. Olha. As manchas. Que é o grande problema normalmente. E depois. Brighten and Plush. For 1 minuto. Portanto. Para polir durante 1 minuto. Bem. Isto. Quase não precisa ir ao dentista. Com tantas opções. Obviamente. Se calhar. Eu vou usar. No diariamente. Eu vou usar. É o clino normal. Que é o primeiro. E se calhar. Estou também. Das manchas. Que é muito fixe. Porque o café. Chá. Sabem que isso faz em manchas. E é uma chatice. Mas pronto. Acho que mostrei aqui. Uma máquina de escovar. Dentro. Elétrica. Pupo Gama. Esta marca. Digo. Eu tenho que subir vários produtos disto. Quando eu não gosto. Eu digo. Mas esta. Tem uma qualidade. Daqui. Está super aprovado. Vejam na descrição. Toda a informação. Vocês podem ver. E não se esqueçam. Sem alfândega. Está bem? Então vá. Obrigado. E até uma próxima.